Olha o Sheik, olha o Sheik, olha o Sheik! As Loucuras do Futebol Brasileiro, parte 2. Pato na bola, partiu Pato, pegou o goleiro Diogo, largou, mas só o Yotun estava lá para o rebote. Olha, o Yotun! E de novo o Yotun? O Yotun ficou nervoso agora. E o Yotun ficou nervoso. Tem coisa que só acontece com o Vasco. E é gringo! Ele tem, mano! Quem nunca soube ele fazer isso? Olha o goleiro! Olha o goleiro, cara! Caralho! E aí, isso aí perde para o quadro. O Sheik. Olha o Sheik, o Sheik! E agora o Juiz vai dar falta do Erick, em cima do Emerson. Olha o Paulo Sérgio. Chegou, pela direita, fez a... Êêêêê! Opa! Que... Fá! Que brasil! Que brasil! Que brasil! O árbitro, Mielson Nogueira. Chicão, passou pela bola lá. Vem o Ronaldo! Vem o Ronaldo! Opa! Que beleza! Olha só o lance do Ronaldo! Olha o Ronaldo! Que beleza! É... Quem diria que a gente falaria isso para o Ronaldo, né? Olha lá! Ele escorrega o pé esquerdo... Meu Deus! Eu acho que... Eu acho que... E o segurança segurou. Não vai lá não que tem um buraco aqui! Tem um buraco! Meu Deus! Você vê lá, você acha que o pessoal tá se atrapalhando. Na verdade, o Otero fez uma cama de gato pro Gustavo Blanco. De substituído pra substituto, no jogo do Ceará contra o Bragantino, tava faltando Gandolinha. E o seu Fernando Del decidiu ajudar. A roupa que me ajudou muito. Eita, olha! Eita, olha! Eita, olha! Eita, olha! Eita, olha! Eita, olha! Olha onde essa bola entrou! Ó, ó, ó! Na ambulância, meu amigo! Vai ver o carrinho Maca mais estiloso do Brasil. Estilo Fórmula 1. Pera aí, gente. O Almadão que tá dirigindo o carro? Estufa o Zói! Olha esse carrinho! Deve levar o pessoal ao rabo. Mas vamos ao que interessa. O Rogério Senna aproveita aqui e faz uma mini parada técnica. Ué! Olha que imagem! Ele tá conversando com os jogadores dele. Aí vem o Dan Leite, intruso. O Zé Ricardo tá lá com a prancheta. Ó! Olha o intruso ali, Pedrinho. Ali, o Pablo. Olha o Quinto. Cara, o Quinteiro não gostou. O Pablo Diego empurra ele. Olha lá. E olha só, nós vamos mostrar uma coisa aqui que é lamentável. Só se os torcedores do Flamengo e do Fluminense estavam numa ação de marketing. Veja aí. Comprança de pênalti, ação de marketing. Sócios do Flamengo e do Fluminense. Sócios torcedores. E aí, de repente, tem uma briga entre eles, amigo. Olha que coisa lamentável. Torcida do Fluminense tá aqui à direita no vídeo. Torcedor do Fluminense entendeu que o torcedor do Flamengo foi provocar a torcida do Fluminense. Pediu silêncio. Aí não gostou. Cara, ele não acredita. Cara, o futebol brasileiro. Cara, o futebol brasileiro. Cara, o futebol brasileiro. Esse aí tava curtindo. Esse aí tava curtindo. Melhor do que o lateral leve. Tá entrando ali um policial em campo agora. Ih, ele queria ir na bola. Ah, ele queria ir na bola, rapaz. Aí fez a festa da galera. Será que ele vai levar pro gol? Melhor em campo. Eu quero ver alguém tomar a bola aí, viu, Embra? Os caras correndo atrás do cachorro. Por quê, cara? Olha o goleiro, cara. Pô, o cara foi mais sem sangue do que o goleiro, cara. Olha esse cara, mano. O jogador do Colorado não voltou. Tá voltando agora, Galvão. Tá entrando, correndo, sem autorização. E os jogadores do Botafogo, de qualquer maneira, querem chutarem a bola para o gol. E só agora o juiz repara que não tinha goleiro. Isso é um fato inédito no futebol. O juiz de Fluminense, olha lá, tanto é que tão conversando. Olha lá. O Fernandiniz é uma figura só da imagem, né? Se você não conseguir ler o lábio... E eles têm um relacionamento... Olha lá. O Luciano jogou água nele agora. Tá jogando água nele. Estamos mostrando. Cara, quando o treinador Diniz assumir o seu membro, vai ser cinema. Vocês não vão entender nada. Que bom. Que bom. Ué! Ué! Que bom na hora! Olha lá. Olha o torcedor lá. Olha lá. Olha lá. Mas não jogou, não, né? Pensou, colocou, tá caro. Mas que bongu. Vamos jogar, vamos jogar. Mas não jogou, não. Não jogou. Vai calçar de bola. Valentinho. O bom Valentinho. Jogando água pra cima. Boca! 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 A criança aí tava animada. Pequena de colo. Correndo. Problema é na energia a gente não, amigo. A gente corre. Eu vi criança de colo... ...correndo. Central da Pita. É! Quem é esse? Quem é esse fiozão aí, Carmona? Conta pra mim! Não sei. Tem coisa que tá acontecendo com o Vasco. Vou tentar pra central do Apílio. Ah, vamos nessa, boa. Mais pra entrar no jogo. Tá acontecendo isso. Esses primeiros 12 minutos foram muito de imposição do Flamengo. Conseguiu ficar muito no tempo de ataque, girando a bola de um lado pro outro. O Cleiton caiu! Onde é que você vai, meu goleiro? Isso é pênalti! Ele entrou na área, caprichou, fez o toque, vai pintar o gol, bateu na trave! Inacreditável! Cara, é inacreditável que eu te dei isso. Olha o Anselmo Ramos! E, dentro, ganhou do zagueiro, tocou no Lúcio, vai fazer na trave! Meu Deus! Cara, olha esses caras, mano! Inacreditável, o gol que perde o Fortaleza! Primeiro chute do Lúcio Barão, chegando... Vem cruzamento... Vem cruzamento... Olha o goleiro... O gol tá aberto, olha o chute! Meu! Esse goleiro tá de sacanagem, mano! Cara, não é possível, mano! Olha o goleiro, o Ptos, e a bola sobrou pro Gil! Olha o Gil! Olha o zagueiro, o Gil! O Gil... O Gil? O Cássio tava saindo... De qualquer jeito o Pinta dominou, o Fábio defendeu, ela vai entrando... Lá dentro! Gol! Ah, não, 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 não. Jair, 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 Jair. Jair, 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 Jair. E spamam o jogador do Flamengo. O pilha, dá pra fazer uma defesa de goleiro mesmo. O cara da Batista maluca, caramba, meu Deus do céu. Olha o Vasco. Vasco! Ê, Vascoão. Do lado dele deveria estar o Náutico. Prontinho, vestido, trajado pro jogo da décima primeira rodada da Série B. Só que tinha um pequeno detalhe. O time da casa tava sem uniforme pra jogar. O motoboy chegou voando com as camisas, com as camisas do jogo dentro de um saco. Aí, mano, tá ligado? A internet, a internet foi a loucura. O Vasco perdeu esse jogo. Essa informação é uma... Ué, apagaram a luz. O Jefferson defendeu, mas não tem luz no Arruda. Olha... Perdeu não, foi 4x2, Vasco. O cara ia sair sozinho na frente do Jefferson. E saiu sozinho no... Hoje o João Paulo encostou, boa bola. Vem pra estrada na área. Eu estava nesse jogo. É gol! É gol! É gol! É gol do Santa! Que gol do Santa! Que golaço! Rodrigo Caio, boa devolução pro Douglas, foi pra linha de fundo. Opa! Que beleza! Que beleza! O pé esquerdo tirou a bola do pé direito e o Douglas caiu... Tentou o cruzamento pro Morato. Tira de lá o Miranda! Complementa Igor. Briga pela bola ainda, Eduardo. Afasta de novo o Miranda. Afasta! Tenta voltar outra vez. Pô, vai e o Miranda de novo rebate. Devolve, Arthur. Subiu o Gabriel Neves. Quem achou a bola foi o Ranieri. O jogo fica feio agora nesse momento. O Bruno Silva tentou. Aí o toque de categoria agora do Nestor. Pro Caleri. Nossa! O Alisson se atrapalhou todo com a bola. O melhor futebol do mundo. Foi mal no domínio? Nossa senhora! Vamos dar uma caprichadinha que tava melhor no jogo. O que tá acontecendo, gente? Bruno Silva. Abre aqui no Kevin. Outra vez no Bruno Silva. Tenta dar o combate lá ao Rodrigo Nestor. O Kevin acha o passe pro Morato. Meu genio! Cara, esse maluco tá de saca. Olha o Andrezinho. O bom Andrezinho, tá? Olha. Olha o que que fez o Marcos. Caralho, 7x2. Colêmica do caramba. E se eu tivesse tomado suco ou água, ninguém tinha falado nada, né? O café que o goleiro Marcos tomou em pleno jogo contra o Strongest deu o que falar. Na minha opinião. É. Olha o Vasco. Cara, o Vasco tá quase sempre envolvido numa palhaçada, né? Boleiro Klemmer, tá? Tô indo, senhor. Tô indo, tchau. Tô indo,ам, tá? Tô indo, tchau. Cara, nem precisava atirar também dessa maneira, cara, sozinho. Cara, o torcedor brasileiro... Caralho, ele bate na massa! O juiz vai fazer screen, filho! É, e a gente tá vendo aí, ó. Chegada do Douglas. Ficou sem freio. Caralho! Todo torcedor do América é maluco! Falo isso com toda clareza. Esse cara ainda tá aí, rapaz! Fazendo o quê? Mas o que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então, nós estamos aí mesmo, né? Pra dar força. Ô, filho da p***! Vai tomar um c***, filho da p***! Vai embora do América, filho de uma p***! Filho da p***! Esse cara ainda tá aí, rapaz! Fazendo o quê, rapaz? Ô, injusto, filho de uma p***! O América é uma merda. O time do América é uma merda, pai. Tô envergonhado. Acima! Olha Paulo, que прикou! Tchau, tchau.